E aí E aí E aí E aí E aí Invadiu né E invadiu né Invadiu e Nossa Luís, invadiu mano Conseguiu ou não conseguiu? Consegui Agora tá nas três telas aqui né Fala mal do monitor agora Não é bom Desse jeito aqui é melhor né Desse jeito aqui fica melhor o monitor né Tipo corta os lados né Fica só metade no meio aqui Mano é melhor que três monitor, essa é real Porque três você tem que virar o pescoço É que tipo tem tudo um porém né, dá pra você usar como se fosse três A gente dá um grande querer né Tá ligado? É, alguma coisa a gente sabe né, não te deixou bom O mouse seu aqui não curti muito ele não né Ah, botou da culpa no meu mouse Matias Não, não é meu mouse, não é minhas coisas né mano Eu tô acostumado com a minha configuração né Tô meio errando ainda aqui É que eu não consigo mexer no DPI dele, não sei quanto que é o DPI É só apertar ali ó, em cima Mas mesmo assim eu não sei quanto que é Não tem um programa que a gente consegue ver? Deve ter Faz tempo que eu não uso isso daí Mas não tem um programa nem pro outro Mas não lembro, eu não uso Eu vou colocar no Google depois Pô mas eu gostei, internet é boa né, mas internet é outra coisa É boa né Internetzinha papai, aqui ó, vou dando minha livezinha de boa E todas as coisas que eu tô fazendo aqui, tranquilinho filho Tem que ser meu criado Eu já monto minha cama né Hã? Tando em casa, obrigado Quando que eu vou embora agora? Só Deus sai Quando você for trabalhar, relaxa Tem um gizinho de fogo Tem um gizinho de fogo que a gente encheu no saco aí Quando você for trabalhar, a galera acabou Acabou sua vida É verdade Você deixou o cara roubar seu lugar mano Fiquei com dó mano Ele chegou ali todo feliz Mas vai lá mano, joga lá na mesa Não, mas é melhor porque tipo assim, ele grita pra caramba Nossa E ali do nosso lado pelo menos ele não vai dormir lá É Eu falei pra ele mano, você tem que encher esse colchão seu Que faz um barulhão Pra querer encher essa porra aí quatro horas da manhã Enche pra ele, enche pra ele Eu vou encher Por que não está acordado? Por que que você foi no banheiro, acendeu a luz e depois apagou? É que eu escovou o dente Acho que já chegou a pizza Que? Que frio que está aqui Nossa, o cheiro está bom Tu não ia dormir? Agora eu vou procurar mais um pouquinho Nossa, que cheiro bom Eduardo Papa John's Better get you some Papa John's A minha é de pepperoni Caramba, abriu? Vai vir a moça que o meu Queijo E Pepperoni Pepperoni é o melhor né, não tem o que fazer Então, é a segunda noite que eu vou dormir aqui na minha casa nova E o Matias falou que queria vir pra cá também Ele vai ficar de folga por mais ou menos uns três dias Então ele trouxe o computador dele E vai ficar por aqui Por enquanto a gente ainda está precisando do computador dele Mas o meu plano mesmo é ter um computador ali pra linha de visita Então quando alguém quiser vir pousar aqui E quiser vir fazer alguma coisa aqui Vai ter um computador pra jogar também Porque meus amigos todos são gamers E mano, é chato você vir na casa da pessoa E acaba não tendo muito o que fazer Então tem que ter opções Tem que ter TV, tem que ter videogame Tem que ter esses negócios tudo, tá ligado? Então pra comemorar, hoje será a noite da pizza Final Porque eu usei o forno pela primeira vez E o meu peixinho já foi feito Então Eu vou comer A casa está uma devida bagunça Não sei onde tem nada A Michelle vai vir aqui amanhã Pra ajudar a gente a terminar de organizar o restinho E ela vai chegar aqui Vai estar uma bagunça maior ainda do que ela saiu Porque Eu fui tirando as coisas da caixa Fui revirando as coisas E acabei não encontrando absolutamente nada Então Sinto muito Michelle Tentei me organizar Não Não achei Tique feliz sauce É, não Não, não está achando nada Tem um no meu carro Que eu sei Que eu deixo lá guardadinho Vai querer usar ele? Que não é pra coisas maiores Quando você vai comer alguma coisa fora e está ruim Pra melhorar você usa ele Vai querer gastar aqui mesmo? Ué, é você que está querendo Eu estou de boa Eu estou aqui ó Na pizza raiz Muito bom né? Como você sabe? Você nem comeu? Não, eu sou de ver E você está com fome Sensacional Edu Assim que é bom ó O que aconteceu? Pizza mano? Que isso, aí você salva a nossa noite O Flavinho falou que não dormiu até agora por causa disso Mas não pode estar jogando e comendo ao mesmo tempo Porque senão suja tudo Não, estou ligado Não, estou ligado Vou só Termina aí e dá um pause Estou ligado então Mas que eu matei pra você Vou deixar aqui do lado Pra você sentir vontade de terminar Deixa eu pegar um pedaço aqui Que essa aqui é de queijo Caramba Saiu dois Flavinho Eu sabia guys? Que desazada aqui O raio dos caras Tá bom vei? Não posso com ele Meu Deus, estou jogando aqui Os caras vão desistir já Estamos ganhando sete Vamos ver? Edu A massa dos caras é fininha E tem bastante recheio Você comprou mais alguma mano? Pepperoni Tem mais outra? Sim Nossa, vou pegar outro que é queijo Queijo e queijo Hum, essa está boa Pepperoni é melhor Você sabe disso? Não, essa está boa Eu acho que está melhor Que de pepperoni Será? Nossa, eu lembro quando eu comprei um pedacinho de pizza Lá em Nova York vei Era só a chinela assim ó De queijo E dessa mistura de massa Aqui está delícia Papai Jones Papai Jones Dá na boquinha dele Vai Flávio Dá um pedaço aqui vei A de queijo Começou a de queijo Você vê como está bom Mano, o meu tio é muito bom vei Vai frente, vai frente, vai É bem-língue É bem-língue É bem-língue não Você fala espanhol também né Matias? Ah? Inglês, português, espanhol e várias merda Sim, eu falo quatro idiomas vei Português, espanhol, inglês e muita merda vei É isso aí Hum, essa aqui está boa acho que vou pegar mais dessa Vou quebrar pra você Isso aqui é um pedaço Hummm É gostoso mano? Já pega velho, aqui ó Filma aqui essa bala que eu vou dar no maluco aqui ó Cadê? Ó Tá aqui ó Ela vai morrer, quer ver? Ó, cadê? Cadê a bala? Pera, o maluco tá dentro da... Deve ter dentro da bala Tá aqui ó, tá aqui ó, tá aqui ó Ó que pegou o maluco Cadê o outro? Vai morrer todo mundo, não vai tentar matar ninguém Ah, pegou o maluco tá aqui ó Ó, aqui ó, aqui ó Aqui ó Mas quer dizer ruim todo jogo né? Noob Noob demais Tem que fazer velho Ó os caras aqui falando que quer desistir hein Tá bom, fica aí Vamos lá pra pizza Esse que tá ganhando ainda Hum, vai mano Agora eu gostei mais da outra Eu trouxe isso que eu quero mais Pode mais? Vou morrer Morre não De vez em quando é bom pô Mortão A gente tá nesse de vez em quando faz um mês já Eu peguei outro e eu sempre dei um Tanto você tá guloso Não posso comer muito se não eu não gostei de dormir Eu consigo dormir de boa Feliz ainda Nossa, tá muito bom Nossa Eduardo Por que você não me apresentou isso antes? É que você tá com muita fome Flávio É A gente comeu tudo errado hoje Tava resolvendo as últimas coisinhas aqui A gente correu, correu, correu Quando eu fui almoçar, era 4 e meia da tarde É, agora é 2 horas da manhã A gente tá jantando É Comendo pizza Mas acabou Fiz meu peixinho Amanhã eu almoçarei aqui De boa E só foi isso né, a gente comeu Almoço E agora Mas eu gostei mais da outra, sabia? Eu gostei mais dessa E essa pimenta aqui? Pra comer É É É o que isso aí? Tá vindo mesmo né Mas Muita erudida? É só o viado Nossa o viado, vai lá não Quase acabou com a tua Vamos olhar no potinhos aqui Taca ali ó Taca ali ó Taca ali ó Nossa é vidro? Só que era acrílico mano Tem também de acrílico Que é melhor acrílico Não é uns que Quebrar é facinho Põe no garfo E outros que tá limpo né Tá Nossa tudo já era Ei, merrelou o dedão? Não, eu botei na porta Ai o dedo Vai fechar Nossa senhora Não vai fechar Não vai Sujando o pote à toa Ah, vai fechar Vai fechar Tem outra aqui ó Você vai ter que comer então Não, vai fechar, vai fechar Matias do seu Se Deus fez Se Deus fez é porque cabe filho Aqui ó Tem outra pizza que você vai ter que comer então Não, coloca no outro Tá louco, passou já o potinho? Come ela Não, tô cheio Pô, rebenta aí já Não pô Deixa eu Nossa, é uma só mano Não vou comer não Mano, que horas são? Sei lá, 4h05 da manhã Tá louco Não é não? Tá doido não, não Vê a hora certa aí, por favor Microondas ali ó, 3h23 3h51 4h A gente tá aqui acordado ainda Sabe que hora que eu vou ter que acordar? Umas 8h30 Pra levar o carro Lá na frente do outro endereço Porque a caminhonete acaba amanhã Até 10h da manhã Então a gente tem que chegar lá Antes das 10h Deixar o carro lá Tô ferrado Não vou nem dormir basicamente Hoje foi foda O tempinho que eu tive aqui Foi esse daqui a noite Pra gravar com vocês Porque mano Tá uma correria Ela vai voltar Essa semana aqui agora Acabou tudo A única coisa que falta agora É arrumar as coisinhas da outra casa E aí fechou A gente entrega ela E mudança finalizada com sucesso Vou escovar meu dente Vou tomar um banhezinho E partir pra cama Porque amanhã Tem tudo de novo E eu vou acordar você, tá Matias? Vou acordar Mentira, não vou não O Flaminho vai estar acordado Eu vou com ele Não, eu vou estar acordado com o meu spa Às 8h Eu não sei, nem Porque eu tava às 10h Às 10h eu vou estar lá, filho Não, não É só me acordar, pô Tô de folga, né? Folguinha, papai Depois de 10 dias trabalhando Não foi 10 dias mesmo? Não, foi 8h Ah, tá É pra completar os 10h de manhã, né? Ah, tá É legal o Matias fazendo essa, sabe? Dramaturgia dele 10 dias trabalhando Aí você pergunta Quanto tempo ele ficou de folga Viajou semana passada inteira Aí depois foi Quase foi num cruzeiro Cruzeiro foi cancelado Por causa do furacão passado Aí ele foi Ficou mais não sei quantos 5 dias de folga Aí do nada ele Ai, tive que trabalhar 10 dias No mês que tem 30 Mas trabalhar 10 dias sem folga é foda, tá? Não é fácil, mano Sacanagem Porque, pô Tô trabalhando 2 semanas, pô Em seguida Sem parar Pô, nem o pessoal do Brasil Trabalha normal O pessoal trabalha de segunda a sexta Sábado e domingo de folga Às vezes um sábado até meio dia Mano, trabalhar 10 dias sem folga é ruim, tá? E a minha carga horária é ruim Porque, tipo assim Eu trabalho das duas até meia-noite Porque o horário é uma bosta Se acorda, eu tenho que trabalhar Eu não consigo acordar cedo Porque eu vou dormir tarde Então, você não faz nada É a rotina de todo dia Se acorda numa banha, vai trabalhar Corta numa banha, vai trabalhar Ai, não sei Só sei que eu vou tomar banho Dormir um pouquinho E aí depois Acordar às 8h E meia Ou 9h Acho que eu vou acordar às 9h Aí eu já vou direto pro banho Já levanto Bebendo água Vou direto pro banho E aí eu vou lá levar caminhonete Melhor forma Galerinha, esse vídeo que vocês estão vendo aqui É patrocinado pela Blaze A Blaze é uma plataforma de cassino Onde você pode jogar e se divertir E do mesmo jeito que você pode ganhar Você pode perder também Dá pra ganhar, dá pra perder Por isso que pra jogar no site Tem que ter responsabilidade E, obviamente, sem maior de idade Tem que ter mais de 18 anos Pra jogar na plataforma Você consegue fazer depósitos na Blaze Usando o Pix, que é a forma mais rápida Inclusive, caso você ganhe Você consegue também retirar pelo Pix, que é muito, muito rápido Pra você jogar na Blaze E o depósito mínimo é de 20 reais E é pelo Pix também Que é muito, muito rápido Eles tem suporte 24 horas no site deles Caso você tem algum probleminha E se você ainda não tem uma conta Eu vou deixar pra vocês aqui, ó O meu código Pra você usar E ganhar um bônus de até mil reais E 40 rodadas grátis Nos joguinhos originais da Blaze, obviamente Bonanza é o novo joguinho do momento E é muito fácil de jogar A gente consegue jogar com um pouquinho aqui, ó Eu coloco 40 centavos 20 centavos 60 centavos Só que eu faço diferente Eu coloco 20 centavos E compro a rodada bônus aqui de 20 reais E nisso A gente joga com 20 reais E testa a nossa sorte Meu dever aqui é esperar e torcer Pra vir o máximo de frutinhas e docinhos juntos E aí se vir a bombinha A gente tem chance de multiplicar o nosso dinheiro Então, ó Não veio nada Não ganhei nada Veio várias bananinhas Explode 5 centavos Só que tipo assim Tem multiplicador de 10 e de 16 Juntou Virou 80 centavos É basicamente isso A gente só precisa ter sorte De vir várias na sequência, ó Bananinha Se vir aqui, ó Uvinha Bananinha Tinha que vir mais frutinha Mas não veio E aí ela para e multiplica Então é mais ou menos isso Tem que ter sorte E eu vou ficar aqui esperando, ó Melancia Uva Por favor, uva 18 centavos Banana Legal Tinha que vir docinho Uh, docinho Veio aqui 40 centavos Ok, mais 20 centavos Só que não veio a bombinha Tá vindo só uma bombinha de 8 ali Bananinha Mais, mais, mais docinho Bombinha de 20 Bombinha de 20 20 vezes 30 vezes 50 reais É o que a gente já conseguiu Agora com o vintão Isso é muito legal Isso é muito bacana Entendeu? Até tá uma energética aqui, né? Fiquei loucão Tá indo bem, tá indo bem Tamo com 54 reais Tinha colocado 20 Tamo com 54 Bananinha não explodiu? Não explodiu, não explodiu Hum, temos duas rodadas Será que a gente vai ganhar mais? Banana Docinho Não foi docinho Desgarramento Docinho por um Não foi docinho, velho Vamos mais Melancia Também não foi docinho Ô, os docinhos são esses daqui Gente, ó Esses daqui são tudo docinho Eu gosto do docinho Porque o docinho é potente Ganhei aqui, ó 57 Com 20 reais Tá legal Vamos tentar agora com bônus De 40 reais Pra ver se a gente consegue Uma quantia assim Um pouco mais legal Bananinha Uvinha Eu gosto do docinho Eu quero doce É tipo na vida real, sabe? A gente tem a Doce Tem o doce Da banana Mas tem o doce Da bala A gente quer a bala É mais ou menos isso, ó Uva pra caramba 36 centavos Gostei Quando vem bastante assim É interessante Mas infelizmente não continuou Então não deu em nada Banana Docinho 60 centavos Beleza Multiplicou Doze vezes Beleza Temos aqui 16 Ok Tá interessante Tá começando a ficar interessante Mas ainda não é o bastante pra gente Tem que vir mais Quatro rodadas temos aqui ainda Uva e banana 46 centavos Outra frutinha ali 32 centavos Mais docinho 80 centavos Melancia Cadê a bomba? Cadê a bomba? Isso, oito vezes quatro Precisa de mais Mais um pouquinho Pera lá Quatro... Foi legal Foi mais 28 reais Tipo assim Precisava de mais Demais Então por favor Cinco rodadas grátis Não tem chance ainda Ganhamos cinco rodadas grátis Por favor Nossa, 50x Imagina vem aquele um real ali com 50x 50 reais já dá Mais um pouquinho Melancia, melancia Explode, please Banana e doce Caramba 60 centavos Ainda tem... Vintão, 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 vintão Ok, estamos com 70 conto Tá quase dobrando o que a gente colocou Ruvinha Não veio ruvinha Não veio nada Tem duas rodadas ainda Explodiu Docinho Ai, caramba Eu acho que vai dar bom, hein? Pera Não Não Vintão, vintão Nossa, só podia ter vindo mais Mas estou feliz já, gente Estamos com 90 conto, mano Estamos com 90 conto, já dobramos o que a gente conseguiu Uva Última rodada nossa Explode Banana Uva Ai, não foi Ai Mas tudo bem, ó Conseguimos aí, ó Com 40 reais Fazer 90 reais Um pouquinho mais A gente fazia três vezes mais do que a gente conseguiu Mas estou feliz Já saí feliz aqui É isso que importa É isso então, gente A Blaze depende muito da sua sorte Então boa sorte pra você que for jogar no site Não esquece de usar o meu código que está aparecendo aqui na tela Pra você ganhar um boninho aí de mil reais e quarenta rodadas grátis E hoje eu estou jogando aqui pelo computador Mas você também consegue jogar pelo celular A Blaze aceita tanto o computador quanto o celular Então boa sorte aí pra todo mundo que for jogar Vou continuar com o vídeo aqui, tá ligado? Então brigadão Blaze por ter patrocinado esse vídeo E ó, não esquece, deixa o like nesse vídeo aí que é muito importante pra mim Vai me ajudar demais Esse like aqui, ó Minha mão tem um cortinho Como eu cheguei quando eu era moleque Nóis Bom dia, flor do dia Tudo bom? Bom dia O que vocês estão rindo? Você viu que hora que eu fui dormir? Eu vi Edu, como você vai dormir naquela hora? E como que eu acordo nessas horas, né? Pois é Não, e se eu durmo naquela hora, acordo nessa hora Meu filho, eu não falo com ninguém É, mas é isso que acontece de vez em quando É isso que acontece de vez em quando É isso que acontece de vez em quando Vocês não entendem, vocês falam Nossa, o Edu tá grosso Não, é porque a alma nem voltou pro corpo ainda Estamos saindo pro mercado Mas eu acho que o Walmart vai estar super lotado Eu preciso comprar umas gavetinhas pra colocar lá Porque eu não tenho onde colocar cueca Não tenho onde colocar meia Tá tudo em caixa de papelão A gente precisa organizar essas paradas Então eu tô saindo aqui de casa agora Vou passar no Walmart Pra ver se eu tenho uma opção mais barata Porque eu já encontrei uma boa no Target Só que é uma opção provisória Então eu queria uma opção mais barata Não a do Target A do Target tá meio carinho É mais bonitinho e tal Só que depois que o meu closet ficar pronto Eu não vou usar mais Dá pra colocar no quarto de visita Tem esse detalhe também Só que por que não Pegar uma opção mais barata Agora né Então tamo indo pro Walmart Matias tá vindo comigo aqui Rolou pra sair Mas acordou Bom dia O Walmart que tá fechado Por causa das tempestades E agora? Mano, complicou tá Quer que eu dei esse rapidão pra ver? Pra gente ter uma plaquinha ali do lado Que as luzes lá dentro São todas ligadas né Você não tá vendo? É que você não enxerga direito né Os pallets ali ó Que pallet doido? Atrás da porta ó Fechando a porta? Ah é, tem um pallet aí mesmo Agora eu nem tinha prestado atenção no pallet Tava vendo a plaquinha do lado Ó o cara parou ali do lado Pode ver que tem alguma coisa escrita ali Que eu não consigo enxergar né Que é muito pequena a letra Cadê o seu celular? O zoom É, esse aí você lembra né Que a gente usou uma vez Esperando o Bonnick parar ali na frente né Attention customers Doida da tempestade Você tá enxergando Que hora que vai abrir? Nossa, tá fechado hoje tá? Não abre hoje Só amanhã? Ontem fechava às 10 Amanhã tampouco Hoje não vai abrir né amanhã Meu Deus do céu Só vai voltar no outro dia Então vai ficar dois dias fechado hoje Amanhã só abre no outro dia Resumindo, vou ficar nas caixas mesmo né? É, tamo ferrado Não, a galera que deixou pra comprar hoje se ferrou E o Target? Dá pra gente dar uma passada lá pra ver Vê no Google's Cara, isso daí não adianta Por isso que eu falei pra você aí Eu falei pra você ainda ontem Esse negócio de Google em casa assim Eu acho que ele não atualiza o horário Porque você colocou o Walmart aqui no Tesla Ele falou que tava aberto até as 11 da noite Que aqui agora os cara decide O gerente decide a hora que ele quiser na hora que vai fechar né E no outro dia ainda Será determinado quando vai virar? Tipo hoje fecha Amanhã fecha E no outro dia os cara falou que Será ainda Vai ser determinado Se vai abrir ou não? É, vai ter que dar uma passadinha no Target Eu acho que tá muito tarde Eu acordei Era 9 e 20 mais ou menos Mas aí eu fui, tomei banho né Fiz tudo que tinha que fazer Aí não deu tempo de vir É que tá dando muita tempestade, molecada Aí do nada Forma furacão É época de furacão né Vocês já viram né O que aconteceu aí da última semana E aí fica desse jeito agora Sabe o que eu queria de verdade? Lá pra tanta Vamo? É doido do nada assim agora Vamo comer o carro Não dá mais tempo Não dá mais tempo Dá? Não, não Cara, eu não consigo pensar agora Mas deve estar absurdo As rodovias Gente saindo ainda Deve estar um absurdo gente saindo Muita gente Nunca reclamei do Target Fala aí Opa Amo, amo O que eu tava falando Obrigadinho bom de rir Aquele negócio que eu falei de ser mais caro Não, não, não tá aqui quem falou Não, não tá Eu nem gosto do Walmart Eu nem gosto Sempre que eu sei do Target Caramba, será que tá? Vai ficar aberto a que horas? Vem agora Vamos tentar entrar Mas se a gente estiver fechando a gente já entra É Mas depois não pode pulsar a noite É Não, eu tô aqui dentro Mas vamos fechar provavelmente umas 8 horas da noite Não Ok, chegamos Um Esse daí ó É bonitinho gente Tem dois modelos ó Tem esse aqui que é um pouco mais alto Dá pra colocar as cuecas e tal E tem esse aqui que é um pouco mais baixo É daqui um 3 gaveteiro, outro 4 né E o que você vai querer? Eu gosto mais alto né Quanto menos a gente agacha melhor E também tem mais espaço pra colocar as coisas né Sim Tem branco e preto Branco porque depois eu vou colocar no quarto de visita Não cabe mais nada agora né Nada Cheio Pesado Cara, o que que é isso? Não, eu e Matisse segurando o negócio ali Esse aqui é chumbo Esse aqui que é isso Ah maluco Ó, tá levando os dois Tô levando o menor e o maior Porque daí a gente coloca nos dois quartos Um no de visita depois E o outro no outro de visita Cara, mas esse aqui tipo assim Ele é tipo aqueles negocinhos que você coloca do lado da cama? Não, pô Ele fica tipo no meio do quarto Ah, no meio né Igual Lá no meu quarto Ele é meio desproporcional Não sei se você percebeu Sim Aí do ladinho da porta do closet tem uma Um espacinho Espaço, sei Colocaria ali Se fosse pra ser um desse É, que no caso sua TV não vai ficar ali né Que ela tá lá agora né É, ela vai ficar na frente Vai ficar na frente, entendi É, faz sentido Mas aí se você quiser, é bom seu pé é um grande né Não, eu vou fazer o closet Se precisar de espaço aí Eu penso numa parada dessa Aqui, você viu que aqui tá falando aqui ó Um time pra levantar de tão pesado Aí foi, eu e você ó Cara, esse aqui tem uns quinhentos 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 Não é possível Por Deus Cara, é muito pesado Vambora, vambora Cara, é bizarro mano Vambora, vou levar uns filtros do ar condicionado também Ah, é verdade Aproveitar que já tá aqui né Aproveitar né Que mais, que mais? Quanto que a gente vai saber que vai fechar né Que mais, que mais? Ah, vamos levar um negócio de café lá, um creme Ah, a tia pediu pra gente A tia pediu pra gente Verdade, verdade Creme de café pra... Mano, é mais fácil de lavar por lá Matisse Do que se puxar É Eu tava com medo de cair mas não cai não Aqui não é o Marte não pô O carrinho funciona ó Ó, ó, ó Liso Ó o Marte O carrinho entra tanto de cabelo tem no meio né mano As rodas entram pra dentro Era pra ser só um gaveteiro A gente comprou papel higiênico Colachinha Chocolate Negócio do filtro de ar Tudo emocionado né Tá pra trabalhar a coisa? Tá pô Aqui atrás de mim aqui ó Ó aqui ó O último Starbucks aberto que estamos encontrando aqui agora em Orlando, Florida Boom Graças a Deus encontramos aberto, o Walmart fechado, encontramos o Target também Isso aqui não sei que horas eles vão fechar Normalmente eles fecham antes do mercado fechar né O Starbucks Chegamos O negócio tá fechando já Chegamos no ponto eu acho Tem segurança em cada porta Não tem mais carrinho aqui ó A galera deixou tudo lá fora E por causa desse tempo maluco Tudo tá fechando Tudo Tudo Do nada vem furacão Daqui a pouco vem tornado Daqui a pouco vem tempestade tropical Tudo certo, tudo certo Vambora começou uma chuva do nada Jesus Cristo Vambora meu café Aleluia 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 Matias Porque normalmente ele come só em Chipotle McDonald's Eu nem vi ele comendo É porque eu não comi pô Não comi Acordamos já na correria né mano Comprando os negócios Não sei o que tal Não comi ainda Meu Deus Matias tem que comer cara Tem que comer né mano Estão trabalhando A gente tá montando aqui Eu tô tipo mestre de obra Eu vou vendo manual ali Para os caras não se perder E a gente vai se ajudando Sabe o que foi bom antes disso Edu? Eu vou voltar pro Brasil com mais uma profissão Montador Tá vendo? Tô sem furar rosca Não, eu furo por aqui dos outros Aqui ó Tô furando não sei o que Meu? É seu né? Não é seu bolo? Não Vai ficar no teu quarto? Vai ficar no teu quarto lá Tá vendo? Ai 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 Pou pro preço que vim mano Pega o outro ali Tá Matias enquanto ele tá me pegando Pega a Taua de letra L Que tem um buraquinho E você Flavinho Pega todos os prégos Comprando um martelo Tá agora pega no primeiro No meio No ultimo Alors depois tu vai Olha o dedo cara Ah, o outro é parafuso, Matias, é o oito. Tudo certo, hora da verdade agora, Matias, é a primeira essa, o H, né? O H é essa, a outra, essa aqui na minha frente, aqui ó. Vem aqui na tampa, essa é a segunda, essa é a segunda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se o Matias conseguiu, vamos ver, Matias! Vamos ver, cara, se você é brabo mesmo. É para cima, assim, metia diagonalzinha. Quer que eu coloque? Ah, que negócio sobe aqui, pô, acho que eu estou tentando entender como funciona aqui. É em cima e embaixo, mano. Porque tem um termeno, isso aqui eu não sei se ele tem coisa, ó. Vocês colocaram esse daí, eu não sei se vocês colocaram certo. Esse ferrinho preto. Ah, esse aqui tá de sacanagem. O match de obra não estava aqui. Vou colocar tudo para cima, isso aqui espanagem não? Ah tá, isso aí é verdade, isso aí é. Tem que colocar para cima. Sorry. Será que essa aqui acho que é a última parte, mano? Essa era a primeira? Meu Deus, a gente pegou uma caca. Não consegui ver. Eu erguei, não sei se tem que... Aqui ó, posso tentar? Você viu que não dá para subir as outras pontas? Só uma que dá para subir? Não, eu não estou achando isso não. Ah, o Flávio nem sabe subir. Subiu? Como que sobe você quiser? Perguntado. Eu tinha colocado em tela, velho. Cadê? Você colocou uma? Sim. E o Flávio vai terminar aqui então. Upa, isso aqui tá errado. Não? Tá certíssimo, pô. Não é possível que tá errado, eu não erro. É aqui ó. É você que colocou lá dela. Não, eu tinha, né? Que estava aqui já. Não, pô, vocês estão colocando para trás a bolinha, não é? Mas é para trás. Eu caguei aqui então? Aqui, velho? Ah, você colocou pra frente? Nossa, bem que eu vi mesmo o que tá falando. Esse aqui é o Ryan, eu quero o Ryan. Mano, vocês falam ainda colocando ele do lado certo, pô. Pera aí, pera aí. Ih, o Ryan tá no left. Cadê? Aqui. É. Caraca, Matias. Só tirar, só tirar. Isso que estranha, velho. Eu não faço as coisas. Errar e ia admitir. Ele fala que nunca mentiu. Ele tá de longe, né, mano? Às vezes eu não enxergo. Nossa, ele ficou no nível 1, o Guido. Não, ele tentando colocar, não funcionando. Ele tá alguma coisa errada. É, mas não é possível, pô. Certo o negócio? Não. Vai ser pra dentro, então. Esse é o Ryan. Esse é do outro lado. Não, esse é do outro lado, Matias. É lá? Embaixo do outro lado? Isso. Esse é do outro lado. Essa pecinha é do outro lado. Eu acabei de trocar. Ela tava assim, pô. Não, ela é do outro lado. Embaixo. Isso, na parte daquele lado. Isso. Essa peça aqui vai aqui. Mas então tá certo? Não. Não, tá certo esse lado. Também isso aqui tem que ficar pra fora, né? É, por isso você não tá achando a peça. Porque a peça tá com ele. Ele usou as duas Wright ali, ô, Flavinho. Ah, é? É. Aqui, ó. Bota nessa aqui que é o teste agora. Agora sim, Matias. Pode fazer as honras. Vamos tentar aqui. Isso, tá? Você é no primeiro, então é isso? Isso. Ó, ó, ó. Diferença? Tá errado. Ah, tá ligado na cabeça? Não. Não, pô. De jeito nenhum. Acho que esse negócio, sabe? Tem que encaixar aí. Aí, ó. Não, tá errado. É tortaço aí. Deixa, deixa, deixa. Deixa eu ajudar. Cadê? Aqui, ó. Tá perfeito esse lado. Não, não é isso. Não tem que travar esse negócio depois? Ó, olha aqui, Matias. Olha aqui. Segura. Ele é assim, certo? Sim. A rodinha entra aqui. Você sabe que tá nem em cima. Tira ele. Tem que mudar. Aqui, ó. Como que vai ser no meio, filho? Aqui, ó. Não é dois. É em cima. Ele tem que rodar, velho. O H, peraí. O H, peraí. O H é o primeiro. É o primeiro, né? É aqui, ó. Matias, olha aqui. Olha aqui. Tem que encaixar assim, ó. Sim, pô. Mas tá encaixando desse jeito. É aqui em cima mesmo, ó. É o jeito dele rodar, velho. Aí, aí. Isso aqui também, ó. Peraí. Aí, ó. Peraí. Faz um movimento aqui, ó. Trontasse, subiado. Mano, parece que tá... Esse aqui, pô. Esse bagulho tá batendo aqui, ó. Pois é, vamos ver. Esse aqui, ó. Aí. Pronto. Aí, agora foi. Agora foi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Nossa, mas tá meio estranho, né? Não, isso aqui é uma trava. É uma trava, pô. Pra ele não abrir fácil. Ele tá certo, mas... Ele dá uma... Dá uma travadinha. Ó. É. Ó. Ah, ele tem uma trava. É, isso aqui, ó. Que esse negócio aqui, ó. Que raiva. Ó. Eu sei que tá todo mundo feliz. É. Mas a gente tem outra gravinha. É. A gente tem outra gravinha. Os caras tudo cansados, aí. Tem mais uma... Mais uma... Tô brincando. Isso aqui a gente pode deixar pra outro dia, né? Não, eu prego ou monta agora. Matias, não encaixou esse daí, não? Não encaixou? Não. Aí. Escutei a estrala. Não. Não, esse lado tava certo. Agora esse aqui tá certinho. Esse aqui tá entrando. Esse aqui tá entrando. Acho que tem que curvar. Ó. Ele passou. Passou já. Não. Não, 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 não. Será que a gente tem que descer de novo pra baixo? É, pô. É que... Ah. Olha aí, o H, gente. O H é o contrário, ó. Por isso que o H tinha que ser o primeiro, ó. É a cabeça dele pra baixo. Aham. Não lembro. Ó. Esse segundo é bem mais perfeito. Ó lá. Vamos testar os outros. Bom dia, meus amigos. As tempestades estão bem chatinhas aqui na Flórida. E por causa disso tá tudo fechado. O posto de gasolina tá sem gasolina. Tudo aqui tá com plastiquinho. Tudo aqui tá encapado. Nem tá aberto. Ali na frente tem um Walmart também que tá fechado, como a gente já tinha visto, né? E pra piorar, o McDonald's tá fechado também. McDonald's. Nunca vejo McDonald's fechar e agora tá fechando. Aí a gente tá fazendo aqui só coisa ilegal. O Christopher já parou na vaga aqui que não pode. Por quê? Tá tudo vazio. Então não tem problema. E ele fez também uma coisa que é impossível de fazer no dia normal. Não, passar no drive-thru do McDonald's. Ah, tá. É porque tá sempre cheio. Né? Não, mas acho que só durante a noite que daria. Não dá. Nem à noite. Ah não, eles são 24 horas. Pô, é a primeira vez que eu vi McDonald's fechado, pra falar a verdade. Ali na época do Covid, teve a coisa fechada. Era tudo aberto. A gente foi numa montanha, Big Bear Lake, no dia dos namorados. Tava nevando. E chovendo. As estradas fechadas. E tava o McDonald's aberto. Verdade. Verdade. É verdade. Nossa, é doideira esse negócio, né? E McDonald's? Falhou no furacão. Onde que a gente tá aqui? Só pra saber. Lakeland. Você sabe? Sim. Sei de tudo, papai. Eu sou um mapa. É mesmo? Onde que tem o banheiro então? Lá no Lovers. Mas é mais bom, foi bom por favor. O pai é certo. É isso. Ah, é porque a gente viu. O único ponto que eu tenho que tá aberto, eu acho que é o banheiro. Vai passar lá ou não? Vai, vai ser um jeito. Mas eu acho que o Walmart também deve estar aberto. Não tá, eu vi de drone, tá fechado. Honestamente, eu acho que era mais fácil pra casa, porque a fila que vai pegar lá... Pô, uma casa é 40 minutos. Termina de beber a garrafinha e mijando a garrafinha. Não cabe aí. Porque você... Você não entendeu, Mathias! Eu tô rindo dele. Você não entendeu? Ele quer dizer que não cabe ali o xixi. É mais xixi do que eu que tenho a garrafa. Não vai aguentar. Não, não cabe... Que horror. Olha esse aí. Olha o Kid! Olha oρô. Olha o seu cabe? Lógico, tem uma agulhinha desse tamanho aqui. Meu almoço, cara. Para de graça. E sabe que isso aqui, senão pode tomar devagar, né? Cê derrubou. Voltei! Esse cara tá viciado em açúcar. Só pode. Voltamos pra casa e descobrimos que tudo vai abrir umas 5 horas da tarde. Tá tudo meio que uma bagunça ainda, a gente não entende muito bem o que tá acontecendo, mas tá tudo meio que bagunçado. Moral da história, vou comer em casa mesmo, a melhor coisa que a gente faz é que tipo assim, o Matisse, ele não come em casa, gente. Ele não come. Quem? Olha lá, ele tá... Opa! Me my name! Tá tentando se defender, mas ele não come. Aí eu ia comer com ele na rua, né? Mas tipo, é muito melhor comer em casa. Amigo, mas eu não estou na minha casa, cara. Não tem como eu comer aqui. Aqui é a sua casa, cara. Matisse, você nem fica na sua casa. É porque eu trabalho o dia inteiro, né, barulho? Os dias, olha como seria, como você ajudou tudo. O dia que eu tive de folga, teve furacão. Olha o azar. Fazer o quê, né? Quando eu fico em casa, eu como? Matisse, não come. Também não, né, massa? Não come. Esse daí não é desculpa pra ele. Pra finalizar então, já se estendeu bastante. Passamos a noite aqui na casa nova. Gostei pra caramba. Não tenho nada a reclamar. Muito gostosinha a casa, muito aconchegante. Matisse foi nossa visita, Flavinho também. E ele trouxe o computador dele, mas a ideia é igual falei pra vocês. Tem um computador ali pra visita. Que a visita não precisa trazer o próprio computador dela. E nem colocar aquela caixa ali pra colocar um webcam. Pelo amor de Deus, né, Matisse? O bagulho... Não! O negócio da webcam. Tem um bracinho assim, ó, pra colocar no monitor e colocar numa caixa. É como se esqueci o braço lá, né? Esqueci o braço em casa. É, ele tá falando que esqueci o braço. Como se não tivesse quinhentos tripé ali de mesa dentro da garagem. Mas tudo bem, né? Tem arrozinho do Benihana aí daqui um pouquinho, Matisse. Opa! Não, eu tava falando com o Flavio antes desse negócio aqui, né? Que é só arruscar a câmera aqui embaixo. E deixa do lado aí que eu... Se eu for usar... Olha aqui, eu só falei isso. Mas vocês viram com a costa da caixa ali? Tira que tá feio pra caramba! Tá nada, velho! Considerações aí sobre a casa? Mano, maravilhosa! Na outra eu acordava, né? Por causa do barulho do vizinho. Aqui não acordei não. Aqui batia na parede. O cara ia levantar, batia na parede, pisava... Parecia que tava com... sei lá, uma pedra no pé. Aqui dormi gostosinho. Não acordei nenhuma vez com o barulho do vizinho. Mas seu sono é meio leve, né? O sono do Flavinho assim, tipo... Que raro ali, esse dia a gente tava falando mal dele. Eu falei aí. Que? Que 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 tá fazendo? Tava viajando aqui. Olha o dia que a gente tava falando mal dele lá embaixo, ele acordou. Nossa, verdade. Sempre, velho. A gente começou a falar alguma coisa do Flavinho no Discord assim. Do nada. Ele é! Isso é lá do quarto assim, ouve! E a gente acha que tá dormindo, né? Na hora. E a gente acorda, só não leve. É isso então, né? Geladeira grandona. Eu acho que essa daqui é maior que a da outra casa. A da outra casa parecia que era maior porque ela tinha dois lados. Mas essa daqui tá com uma cara de ser maior. Parece que cabe mais coisa. Eu acho que o freezer ocupava muito espaço da outra. Porque um lado era só de freezer e o outro lado era de geladeira. E aí esse lado aqui é tudo geladeira aqui. Embaixo é freezer. Você vê que os dois são freezer, né? Congelador, freezer... Qual que é o nome? Nunca sei o nome certo, na verdade. E aí, aqui é só gavetinha. Tipo, lá na casa do Brasil. Eu já tô familiarizado, né? Porque na minha casa do Brasil tem uma dessas. Mas aqui parece que é bem maior. Parece que cabe bem mais coisa. Eu senti isso. Pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu acho que tá pronto. A gente já meio que quase arrumou quase tudo. Tem muita caixa ali na garagem ainda. Eu acho que a única coisa que vai faltar mesmo é a minha estação de carregamento. Onde eu coloco minhas coisinhas. Onde eu coloco meus drones. Onde eu arrumo tudo. Depois acabou de fato. Tem aí do closet. Que a gente teve que montar aquele gaveteiro. Mas já contratei uma empresa aí pra fazer um closet pra mim. E agora, gente. É só alegria. Tem que só arrumar a outra casa, né? Inclusive, já falei com o Christopher. Que vai ser o pintor. Mas sabe qual que eu tô colocando pra esquentar, viu? Esquenta em dois minutos. Esse microwave. Esquenta em dois minutos. Eu não aprendi mexendo esse traco ainda. Eu coloco ali. Ele coloca dois minutos. E do start. Ele vai rapidão. Porque nos outros demora. O Matias já sentou. Ele não vai comer. Vai lá. Não vai. Mano, ele comeu quatro ou cinco chocolates e... E dez... Como é que chama, Matias? Yakuti. Yakuti. Que dez é novo? Dez. Um cinco. Ah, agora tá boa. Agora tá de boa. Não, eu tava esperando você esquentar o seu. Esquentar o meu, amigo. Eu não sei esquentou direito. Deixa eu ver. Negócio no meio. Não esquentou, não. Caramba. Como que tá fazendo? Esse aqui eu não aprendi ainda, não. O forno eu já aprendi. É tudo pelo celular. Ops, cadê esse top aqui? E você viu quanto que a gente vai gastar pra pintar a casa? Mais ou menos. Lá no Home Depot, que é onde eles vendem, tava uma fila muito grande. Nossa, até lá? Tava difícil até pra entrar. É por causa da madeira, né? O pessoal tava indo buscar madeira pra poder colocar nas janelas, essas coisas. Saque de areia também, né? Não, saque de areia não. Saque de areia tem de graça o que o governo dá em alguns lugares. Sério? Só se olhar os nomes. Tá, mas quanto que ficou? Tá muito legal o papo, né? Mas eu quero saber do quanto que a gente vai gastar. Eu vou descobrir isso assim que eu for lá de novo. Mais ou menos. Ah, vai uns bons 300 dólares a brincadeira. Só de tinta? Só de tinta. E material, né? Pra poder cobrir. Porque o carpete tá no chão. As tomadinhas, os negócios. Nossa, é verdade. Lá tem carpete, velho. Outra coisa que não tem aqui, hein? Nossa, maravilhoso. Fala aí, Matias. É, isso é verdade. Não gosto muito de carpete. Carpete fede, mano. Não, fede não. Se não cuidar, fede. Ah, até cuidar, né? É difícil limpar carpete, tá? Ô, louco. Lá em casa fedia? Não. Tá mais diferente, mano. O quê? Pô, você paga a tia lá pra ir lá limpar, sempre, né? Tem um cheirinho, os negócios, mano? Não, a única coisa que a tia faz é passar o aspirador pra te dar, tipo, o pozinho, esse negócio assim. Meu carpete não fede e eu tenho três gatos. Você tem três gatos? Essa é novidade. Ele não, a mãe dele, né? Porque agora a mãe dele tá com ele. O Christopher sozinho, a única coisa que ele tinha era vontade de sair de casa, porque ele nunca ficava lá. Eu tinha dois filhos. O Christopher sozinho vivejajando. Qual que foi a que você falou pra gente aqui no carro agora há pouco? Do quê? Ah, eu acredito que tá esquecendo. Não, não sei qual das. Você acabou de falar. Tô pensando em... Ah, ir pra Nova York, é. Obrigado. Vamo ir, vamo ir? Final de semana? Vamo. Fechou. Vamo ir, vamo ir? Não, eu vou trabalhar. Preciso de fazer dinheiro. Obrigado. Pô, mas foi meio dead isso daí. Ah, é viagem dele. Ele vai em todas as viagens. Não, eu vou ficar de fora. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Ó, pitou logo. Bora. Fechou então. Noites concluídas aqui em casa. Deu bom. Mudança. Semi. Pronta. 90% já quase, na verdade. Bora resolver tudo. E esse mês a gente já devolve a outra casa. Fechou. Tchau.